Vos mebre, vós mebre, vós mebre, vós mebre, nemés sabar dinamunkan could-sepem emag kasih. Amalgam mas engang Leaving theument, Yangtar dalam bagianっぺ les익... Vos mebre, vós mebre, vós mebre. Tchau, tchau. Amém 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 Boscomatria Bos Perang Boc Taiwan Bos Taiwan Boa Taiwan, sayang, Boa Taiwan, Boa Taiwan Da, bis a Japan, que jauh, da lengan hutan bisno Boa Taiwan, oh, noxri, noxri, simpali, sayang Noxri, Boa Taiwan, noxri, sayang Sampai Mama Ardelia, Mama Ardelia, Mama Ardelia, Mama Ardelia Aduh Mama Ardelia, Mama Ardelia, sayang Mama Ardelia, emang Seri kawin, tak akan balik isu Meu yêu Connecti Mas eu sou Não pareça Não pareça Não pareça Não pareça Não pareça Então pareça Mainavinha Não pareça No pareça Não pareça eu 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 belai oh rosa Cospera, simpaling, lima Papai, Afika, simpaling, sayang Cospera, simpaling, afika Cospera, simpaling, afika Cospera, simpaling, afika Simrat, simpaling, anggap, aku Sering kala, mama, afika Katang balik esok Tengah tutup, rani nenekku Cospera, salam, aku Bercuma, sabar, dinam, minta Cik, mama, afika Mama, afika Paling sayang Aduh, mama, afika Mama, afika Sayang Mama, afika Mama, afika Sayang Mama, afika Mama, afika Mama, afika Tengah, afika Mama, afika 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 Mama, afika Afika Mama, afika Amin Afika 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 Obrigado.